Olá! No último vídeo eu falei sobre os três portais que representam os três graus de desenvolvimento da prática do Tai Chi Chuan e hoje vou aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto e não é repetir, mas sim falar sobre níveis diferentes desse aprendizado, porque o Tai Chi Chuan é uma sabedoria muito profunda e o assunto não se esgota realmente com um aspecto, mas outros ensinamentos que estão associados a essa prática. Os três níveis, lembrando que o primeiro é o nível de reconhecimento e de familiarização com a prática, depois o segundo nível de compreensão da energia interna e o terceiro nível que é o nível supremo de brilho do espírito, onde você integra todo o seu conhecimento e o seu ser a essa sabedoria. Então, falando especificamente do nível 1 e 2, a gente vê essa relação no nível 1 como antes da pessoa ter maturidade na prática, igual uma criança, você vai ensinando o beabá, vai ensinando como deve ser o comportamento, o que fazer, o que não fazer e ainda a criança não tem um grau de maturidade para entender o porquê não pode fazer certas coisas, mas antes dela ter maturidade para compreender que pelo menos ela entenda que não deve fazer alguma coisa, não pode pegar isso aqui do seu amiguinho, não pode bater no seu colega, ela não sabe porquê, mas o comportamento é mais importante nessa primeira fase. No Tai Chi Chuan, a nossa postura, a gente deve seguir o modelo como o professor explica, as diretrizes do estilo de como deve ser o alinhamento da sua coluna, posicionamento, os ângulos, os seus pés em relação aos seus braços e tudo isso se refere ao nosso corpo externo. Se a gente pensar no corpo interno como funcionamento, a dinâmica do nosso corpo para gerar um resultado no nosso corpo externo. Então esse corpo externo que a gente fala, que é o corpo aparente, é o efeito e o corpo interno é a causa. Então nessa relação de causa e efeito, no primeiro nível da prática, você está no nível do efeito, dos resultados do seu corpo. Depois você vai compreendendo internamente o funcionamento interno e entende toda a dinâmica e aí você entra nesse campo causal, da causa desse efeito. Isso é análogo a vários outros ensinamentos, seja do budismo, seja se a gente pensar na física, a ciência, nos primórdios, começou a tentar descrever os fenômenos externos, velocidade, ângulos, tudo isso que é a física clássica. Depois a física quântica começou a mergulhar no campo das causas, o que está por trás desses movimentos. Ok, a gente compreender a velocidade, a aceleração, esse campo da matéria, daquilo que está formado, mas ok, vamos ver o que está por trás. E aí é um campo totalmente diferente, onde são outras leis que são aplicáveis e nem tudo que a gente vê no mundo visível, as mesmas leis vão ser aplicadas nesse campo causal. Então tudo parte da causa para depois a manifestação a manifestação ou efeito. Isso é um ensinamento básico do budismo. Então nesse primeiro nível de aprendizado, a gente está ainda no efeito. Então primeiro o que você tem que fazer, depois você vai compreendendo a causa. Mas não que sejam estações dissociadas uma da outra, você tem que completar uma para entender a outra. Na verdade, elas são interdependentes. Você vai fazendo os passos iniciais, mas ao mesmo tempo vai tendo práticas que te remetem a uma submersão, a uma compreensão interna. Então você aprende as práticas do Taitiner, como os movimentos, as formas, as várias sequências de mãos e de armas, e você vai fazendo uma forma externa, uma rotina ou uma coreografia. Mas ao mesmo tempo você tem que fazer uma prática como a prática de Janzhong, a prática do fio de seda, porque são práticas que remetem a uma serenidade e uma auto-observação. E pouco a pouco você já vai desenvolvendo essa percepção interna do seu corpo interno, das forças internas que regem o seu corpo. E aí, nesse trabalho de forma e compreensão desses elementos internos, onde você se auto-observa e ganha uma compreensão, isso vai te levando a esse segundo portal, que é aí onde se destaca essa compreensão interna. E agora eu vou falar sobre um conceito do Taitchuan, que é Liu He. Liu são seis. He é conexão, também harmonia. O termo que é mais utilizado na tradução são seis harmonias, mas harmonia no sentido de complementariedade, de conexão. Então existem três conexões externas, combinações externas e três conexões internas. E isso forma essas seis conexões ou seis combinações. As três combinações externas são conexão entre mãos e pés, entre cotovelos e joelhos, entre ombros e quadril. Então são as nossas articulações das extremidades, aquelas que relacionam-se com o movimento. Então os nossos pés se comunicam com a mão, tem essa relação, os cotovelos com os joelhos e o quadril com os ombros. Se a gente ficar no campo externo, está uma coisa separada da outra. Como eu mexo minha mão, mas isso não afeta nada no meu pé, meu cotovelo com o meu joelho também não interfere em nada. Então a gente tem que observar mais internamente, somente com essas práticas internas, que a gente vai perceber como existe uma relação. Então é uma combinação que não parte da estática, de você observar um corpo e você só vê... Ok, o membro superior tem essa relação 1, 2, 3 e o membro inferior tem essa relação 1, 2, 3 do centro para as extremidades. Mas perceber dentro de uma dinâmica de um movimento. Por exemplo, o quadril com os ombros, na dinâmica da arte marcial, você não tem um movimento isolado do seu ombro. É um movimento que parte da cintura, a rotação da cintura vai gerar uma força que então o seu ombro vai responder. Primeiro a parte inferior, mais próxima à terra, se movimenta e depois a parte superior, onde vai expressar o movimento através das mãos. Os joelhos com cotovelos. Você não tem um movimento separado, você vai aplicar um soco, por exemplo, não é somente aqui. Então você flexiona o seu joelho para gerar esse impulso, essa força que está enraizada nos seus pés. Você vai gerar essa força e seu cotovelo vai ter essa correspondência. A força contida nas pernas vai ser liberada pelo joelho. Então o seu cotovelo vai fazer um movimento análogo para projetar essa força para as mãos. E isso é o que acontece também entre seus pés e o punho. E normalmente nas posturas você vai ver essa correspondência de para onde o seu pé está apontado, o pé dianteiro normalmente, é o que vai ditar o ângulo para onde você vai aplicar o golpe. Então a gente faz um movimento Yen Shogong Chue do Tai Chi Chuan. Para onde? Para que direção esse soco? Para lá? Para cá? Vai depender da direção do seu pé. Se seu pé está nessa direção, o soco vai ter uma coerência em relação à direção do seu pé. Se estiver mais para fora, para lá. Certo? Então essa é uma observação, uma compreensão que a gente vai tendo dessas três harmonias ou três combinações externas do nosso corpo externo. E as três combinações internas são a relação de Shin e Yi. Shin é coração ou nesse caso seriam as nossas motivações, as nossas emoções, nossos impulsos. E o Yi é a intenção ou a racionalidade. Então é muito importante ter isso tanto nas artes marciais quanto em qualquer campo da nossa vida. Uma integração, uma combinação do nosso raciocínio com as nossas emoções. Na perspectiva da arte marcial tem que alinhar a sua intenção. E minha intenção é golpear aqui. Então você gera essa força interna, o seu ímpeto interno, para você gerar essa força e concluir o movimento com êxito. E isso então, como eu falei, em qualquer âmbito da nossa vida. Racionalidade isolada de emoções, de sentimento não funciona e vice-versa. Emoções sem racionalidade também não dá certo. A segunda combinação interna é a força, Li, com o Chi, que é a nossa energia vital. Ou se a gente pensar a nossa força interna e a força externa. A força interna que surge da combinação dos vários elementos energéticos e a sua projeção como uma força mecânica externa. Se essa força mecânica externa for gerada sem levar em consideração a dinâmica interna, vira um movimento rígido, um movimento tenso, sem conexão, sem integração com o todo. Então é preciso que o Chi, que é uma expressão da energia vital para sintetizar toda a dinâmica interna do nosso corpo em relação ao fluxo. Então é somente com esse trabalho correto que a gente faz um Tai Chi com o Fansom, o relaxamento, a serenidade mental, que aí você vai produzir uma integração, uma fluidez interna para você gerar esse movimento resultante, que é essa força Li, que vai em função do Chi, que é a nossa força vital. Então Li, que é a força externa, sem a força interna, vira uma força rígida. E se for somente o Chi, o trabalho do Chi sem a projeção externa, também é como uma alma sem corpo. Você trabalha esse nível energético, mas precisa expressar de alguma forma. Então é preciso integrar-se com a força Li, que é a força externa. E o terceiro, a terceira harmonia ou combinação interna são Jin e Gu. Jin são os tendões e Gu, os ossos. Então os nossos ossos são revestidos pela fáscia, na verdade o periósteo, que depois se comunica com a fáscia muscular dos tendões. Então existe uma integração e a distribuição de força para a gente movimentar qualquer segmento do nosso corpo, qualquer estrutura óssea, precisa então desse alinhamento correto das fibras dos tendões. E esse movimento que a gente faz com qualquer parte do nosso corpo, sempre é resultante de um movimento em espiral. A força não é retilínea, normalmente é uma forma curvilínea e o movimento é mais para angular. Então a combinação de todo o seu corpo para gerar um movimento resultante, que não é um movimento unicamente de uma parte do seu corpo, mas o resultado é uma somatória desde os seus pés até o punho. Então sempre o trabalho interno é esse trabalho da espiral, trabalhando essas formas retilíneas dos seus ossos com a força mecânica curvilínea, que são os seus tendões. É toda essa combinação desses três elementos internos com os três elementos externos, que fazem com que o nosso tai chi vá se desenvolvendo e então o nosso corpo e a nossa mente vão se integrando, passando do portal 1 para o portal 2 até se dissolvendo o portal 3. Então primeiro o ganho de familiaridade, para depois a compreensão interna de toda essa dinâmica e como resultado a gente tem a grande integração. Então esse é mais um ensinamento clássico do tai chi. Liu Han, que são as seis combinações. Obrigado e até a próxima!